A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito É maior que o infinito Nunca pode se acabar O teu orgulho é tão cruel Do engosto amargo feito velho Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pela rua Vento cão sem dom Perdido no abandon Implorando seus carinhos Sem teu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Pois sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Oh, 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 oh Oh, 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 oh